Embora não seja pelas mesmas razões, bebês, assim como os adultos, também precisam passar um tempo na frente do espelho. A função será diferente, visto que adultos usam o espelho para checar o cabelo ou a maquiagem, enquanto bebês o usam para se tornarem familiar com a sua fisionomia. No espelho, eles podem aprender a respeito do seu corpo e a reconhecer a si mesmo. Para Léo, é muito divertido imitar a sua imagem ao tempo que observa e brinca. Dentro dos primeiros dias, o espelho introduz um senso de autoconsciência e adapta o bebê ao novo ambiente. Familiarização e comunicação sensorial com o espelho é um processo educacional efetivo.